E não vou dançar Daço do cat e não vai dançar E num tu é que glorifica Minha voz tá rachado de diga Oh, cheque, não te explique Onde há mais tempo Aqui é esse fim Que vai pro cara Vai pro cara Essa dáço do cat e foda do brilho O que eu vou lhe dar? Batida É que eu vou lhe dar Batida É que eu vou lhe dar Batida Batida Petida É que eu vou lhe dar Batida É que eu vou lhe dar Batida É que eu vou lhe dar Batida Batida E, 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 e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.